Salve família, seja muito bem-vindo aqui ao Conegócio de Autos e no vídeo de hoje vamos falar qual o melhor pneu Aro 16 Aqui é uma pergunta do inscrito, se você tem alguma também, tem dúvidas sobre pneus, sobre carro, como empreender no setor automotivo Deixe aí nos comentários que eu vou fazer um vídeo pra você Esse vídeo aqui é falando qual o melhor pneu 205-55 Aro 16 Pessoal, esse é o pneu que está presente no Corolla, Nissan Sentra, no Astra, no C4 Palace e vários carros Aro 16 Eu vou estar mostrando aqui no site onde comprar, qual que está o melhor preço E é claro né pessoal, se tratando de custo-benefício, claro que vai ser um pneu importado Vou dar umas opções de pneus nacional também, sem enrolação, bora pro vídeo, tamo junto Família, a melhor plataforma pra se comprar pneu atualmente é na Pneu Store, tá? Vou estar entrando aí no site pra gente dar uma checada, o link deles estão aqui na descrição Vou usar a etiquetagem do Inmetro pra vocês ter uma base, é apenas de base Então agora sim, sem enrolação, bora pro vídeo Então pessoal, em primeiro lugar aqui, coloco pra vocês o pneu Sunny, Aro 16, tá ok? Vamos lá, só vamos dar uma puxadinha aqui na etiquetagem do Inmetro Olha aqui ó, consumo de combustível, eficiência energética, letra E Rodagem, piso molhado, ele tá com letra A, tem 71 decibéis Aqui vocês podem pegar todas as informações técnicas dele ó Ele transporta 615 kg, velocidade máxima 240 km por hora O bom que é o segundo colocado que eu coloco pra vocês é o pneu Iris Tá? Da marca Iris aqui ó Vamos lá É, eficiência energética, letra C, rodagem, piso molhado, letra B É um pneu de 71 decibéis Não um pneu muito silencioso, mas também um dos mais barulhentos É um pneu bacana, esse eu coloco em segundo lugar Terceiro lugar aqui, coloco pra vocês o pneu Pirelli Tá? Olha já a diferença de preço Olha pra vocês verem 335, já pra 449 O Pirelli Centurato Olha lá ó É, eficiência energética, letra E É, rodagem, piso molhado, letra C Você já pode ver que aqui na etiquetagem do Inmetro é o pior dos dois primeiros que eu mostrei pra vocês Em terceiro lugar eu vou colocar um Continental Aro 16, pra vocês terem noção Tá saindo 1069,90 Vamos lá ó Eficiência energética, letra E Rodagem, piso molhado, piso molhado, letra B E decibéis, 72 decibéis É o mais barulhento de todos É, só que ele aguenta aqui ó 270 km por hora Vamos ver se tá até certo 205,55 R16 Isso mesmo Coloquei ele só pra comparação Então os pneus que eu te indico aqui Com certeza em primeiro lugar é o pneu Sunny Tá saindo 301,50 reais E segundo o pneu da Iris, tá O C Far Olha aí ó É, eficiência energética, letra C Rodagem, piso molhado, letra B Mas é claro que primeiro aqui ó Vocês podem ver Até eficiência energética tá com letra E Mas rodagem, piso molhado, letra A Então é isso aí família Esse foi o vídeo de hoje Ficou alguma dúvida Deixa aí nos comentários Quer uma dica pro próximo vídeo Deixa aqui nos comentários também Tamo junto e até o próximo vídeo Tchau